Música Feliz com a oportunidade de poder estar contando com todo mundo no grupo, né? A gente vinha com essa dificuldade, sempre algum atleta lesionado, sempre alguém com uma situação de cartão e nesse momento a gente está podendo contar com praticamente todos. Infelizmente a gente teve a notícia do Luca hoje, que vai passar por um procedimento cirúrgico na quarta-feira com uma questão de ligamento no joelho. Então é uma notícia que, claro, nos pegou de surpresa, infelizmente, porém faz parte do futebol. Como demais, a gente está com o grupo todo, todo aí inteiro, toda à disposição para o jogo de quinta-feira, né? E como você bem colocou, eu penso que realmente nesse momento é um momento que não se pode errar, não se tem imagem para poder correr atrás de erros, né? Então é um momento de foco, um momento de grande concentração para que a gente possa ter um resultado positivo na quinta e, se Deus quiser, dar um passo grande à classificação. Alexandre, quarta vez consecutiva aí com o mesmo time, tudo já programado, o Botafogo líder aí do grupo 4 da Copa Paulista, com 7 pontos, isolado. Agora é o momento do Botafogo contar, não com aquele torcedor que vem, que já está vindo, já está apoiando a equipe, mas com aquele torcedor que não está apoiando o Botafogo. É um momento decisivo. O Botafogo tem tudo aí para conseguir esses 3 pontos e já, quem sabe, sair classificado no Santa Cruz. Ah, sem dúvida. A gente sentiu, já em Piracicaba, a grande força, a torcida do 15 empurrando o seu time o tempo todo. A gente sabe da grandeza da torcida do Botafogo, a gente sabe da dimensão que é a torcida desse clube. A gente tem certeza que quinta-feira a nossa torcida vai estar aí um grande número nos incentivando aí para uma conquista, essa conquista na qual pode já nos dar aí um... podemos colocar aqui um passe e meio dentro da classificação, né? Pode nos ajudar muito em relação a essa conquista. Então é fundamental a vinda da torcida e, claro, dentro do jogo, nos apoiando o tempo inteiro. Alexandre, bom dia. Mais uma vez é um prazer estar falando com você. Além do atacante Lucas Marchione, tem mais algum atleta que está no departamento médico ou com um jogador que esteja pendurado e você possa não contar para a próxima partida. E uma outra pergunta. Visando já a próxima fase da Copa Paulista, qual será a programação, assim, de treinos e também com relação à escalação da equipe para a sequência da competição? Além do nuca, com essa lesão do joelho, né? A gente tem o William ainda, o William faz tratamento na Físio e, porém, já está iniciando, já está fazendo o seu trabalho físico. A gente não pode contar com ele. Os demais todos liberados, situação de cartão, tudo tranquilo também, né? Em relação à equipe, a gente pensa, basicamente, no trabalho para quinta-feira, para amanhã, no jogo contra o 15, a ideia é sempre primeiro classificar o mais antes possível. Aí sim, depois a gente pensa na questão do planejamento para a terceira fase, né? Acho que é interessante a gente ter os pés no chão e fazer, pensar no jogo por vez, pensar numa etapa por vez, só carimbando aí essa classificação para a gente poder pensar nesse planejamento aí para a terceira fase. Ferreira, ontem o Vitor, conversando com a gente, falou que os jogadores têm conversado entre o Cetético, com você, sobre essa chance de classificação que precisa para vencer o 15, torcer no jogo da sexta, entre o São Bernardo e também a União Barbarense. Como é que você está trabalhando essa situação de que uma provável situação vencendo o 15 por 1 a 0, os jogadores já sabem, você sabe que tem aquele, no final do jogo, um relaxamento com um resultado positivo, a gente está observando nessa Copa Paulista que muitos resultados vão ser modificados no final das partidas. Como é que você está trabalhando para conter esse ímpio entre os jogadores para que não haja esse relaxamento durante a partida, principalmente nessa contra o 15, que pode garantir o Botafogo na próxima fase? O futebol prova para a gente, a cada campeonato, sempre na última rodada, acabam ficando equipes de fora por um ponto, muitas vezes esses pontos perdidos por uma distração, por um momento de relaxamento, por um descuido. Então é importante que a gente esteja o tempo todo conversando com esses jovens, discutindo, colocando para eles a realidade que é da competição, a realidade que é em relação ao que a gente pensa no esporte competitivo, pois eu penso sempre em preparados para que joguem em altíssimo nível, essa nossa ideia sempre. E não podemos deixar para depois, claro, a gente está se deparando com equipes de qualidade, como a equipe do 15, a equipe do São Bernardo, a própria equipe da Barbarense também é uma boa equipe, apesar de ter tido resultados negativos, porém a gente não pode diminuir o ritmo nunca, o futebol é um esporte altamente acelerado, você não pode ter descuido, como eu coloquei, é muito natural de você chegar no final de uma tabela e a equipe não se classificar por um ponto, ou ser rebaixada por um ponto, ou perder o título por um ponto, e procurando no histórico, muitas vezes por alguma situação de relaxamento, claro. Então, partindo desse princípio, a gente procura conversar, orientar, esse ano a gente teve aí, a gente sentiu na pega aí o que é ser desclassificado, como foi na noite com o Ituano, na qual a gente acabou perdendo praticamente tudo dentro de uma partida. Então, a gente conversa, a gente orienta, a gente bate, a gente debate, hoje mesmo no gramado a gente estava discutindo sobre isso, o ritmo tem que ser realmente forte, não se pode perder, não se pode abaixar a concentração, não se pode entrar nessa situação de já ganhou, ou de que está bom, né? No futebol, não se pode pensar dessa forma, sim, sempre está evoluindo. O futebol, ele é simples, a gente às vezes, muitas das vezes a gente complica as coisas porque a gente foge da simplicidade, a gente quer fazer coisas que não está acostumado a fazer, e eu tive a felicidade que com 20 para 21 anos, ter pessoas qualificadas, pessoas que puderam me dar muita orientação, aliada ao meu trabalho, ao meu esforço, e a qualidade que fui aprimorando, chegar num grande clube e ter essa felicidade com 20 para 21 anos, poder ser campeão brasileiro. Então, o que eu passo para eles é que eles possam, acreditem, né, que eles trabalham, eles tentam fazer um algo diferente fora de campo, né, mostrando muita hombridade, mostrando muita perseverança, e crendo que no futebol, muitas vezes, aquele que consegue aliar todas essas coisas, consegue atingir seus objetivos mais rápido. Aqui no futebol também você vai passar por situações difíceis, mas que você foge também, às vezes, em maioria delas, superá-las, e muitas vezes precisando de ajuda de amigos. E a gente tenta passar toda essa experiência, né, tudo isso que nós vivenciamos com essa idade, mostrando para eles que, às vezes, as coisas simples fazem você chegar mais rápido, né, não é porque você está fazendo as coisas mais simples que vai ser mais difícil. A dificuldade está naquilo quando a gente acha que a gente está melhor que os outros ou é melhor que as outras pessoas. Confiar na nossa qualidade, mas sabendo que, muitas vezes, a gente vai encontrar pessoas melhores do que a gente. Igor, o Botafogo enfrenta o mesmo adversário de segunda-feira, o Kizit Prescava, um concorrente direto aí com o Botafogo a vaga, só que o Botafogo em três pontos na frente. O que você traz do último jogo para esse jogo que pode ajudar o Botafogo quanto ao adversário, quanto à torcida, quanto a tudo para essa partida, para que o Botafogo saia com sucesso neste jogo? É, mostrar para nós mesmos que toda vez que a gente mantém um padrão de jogo, toda vez que a gente foge um pouco da nossa característica, a gente começa a ter um pouco de diferença, de dificuldade. A gente oscilou um pouco no primeiro tempo, nós temos uma marcação muito forte, adiantada, isso obriga o nosso adversário a rir com a bola e faz com que o adversário, mesmo dentro ou fora de casa, se espante. Aconteceu isso nos 10, 15 primeiros minutos com 15, depois eles conseguiram equilibrar um pouco o jogo e começaram a dominar um pouco o setor do meio, dominar algumas ações dentro de campo. E no momento que ele estava um pouquinho melhor, nós demos um checkmate, conseguimos um contra-ataque muito bem elaborado e a qualidade do Vitinho no um contra um fez com que a gente chegasse ao gol mais rápido. Segundo tempo, nós acertamos um pouco melhor, o professor orientou a gente no vestiário fez com que a nossa equipe jogasse mais e voltasse até a nossa característica, toque de bola, variação de jogado e marcação forte. Claro que o adversário tem qualidade também, o adversário estava acordando o pescoço porque sabia que se perdesse em casa, teria que decidir contra o São Bernardo, a gente sabe que o São Bernardo tem muita qualidade e eles iam jogar aqui contra nós, Santa Cruz. Uma equipe que se atirou totalmente para cima de nós, creio que aqui eles não vão fazer isso, eles devem fazer mais ou menos parecido com o jogo da Ferroviária aqui, esperando nossa equipe e ia confiando no seu contra-ataque, que é bem rápido. Só que a gente está se preparando bem também e daqui para frente vai ser assim, a maioria dos jogos agora, a gente joga muito estudado, jogos de paciência, jogos praticamente de erro zero.